Olá VersiVerses! Vocês não sabem como é fácil fazer broa de milho. Eu usei uma xícara de farinha de trigo, uma xícara de fubá, meia xícara de açúcar, uma colher de sopa de fermento em pó e mexe. Abra um buraquinho no meio e coloque um ovo. Agora 100 gramas de manteiga. Eu utilizei a manteiga Bela Nata, que além de dar mais sabor, deixa a massa bem macia. Misture tudo e acrescente erva doce. A erva doce faz toda a diferença. Para finalizar, meia xícara de leite. A massa deve ficar assim. Unte as mãos e faça as bolinhas. Coloque em forma untada e enfarinhada e leve para assar em forno 180 graus de 20 a 25 minutos. E já estão prontas, elas ficam macias e saborosas. Excelente para um cafezinho. Gostou? Não esquece de curtir e comentar. E se fizer a receita, marque o nosso Instagram. Tchau! Obrigada de Nádia!